E para reconhecer a importância de mulheres que lutaram por direitos e por mudanças na sociedade brasileira, foi criado o prêmio Rosemarie Muraro. A primeira edição foi realizada hoje. O prêmio será realizado todos os anos e vai divulgar ações em diversas áreas, como a área científica, tecnológica e também cultural. Desde 1945, Clara Scharf luta pela igualdade de direitos de mulheres e homens e para combater a violência de gênero. Em 2003, ela idealizou a Associação Mulheres pela Paz. Hoje, aos 89 anos, teve a história de luta da vida dela reconhecida na primeira edição do prêmio Rosemarie Muraro, Mulheres Feministas Históricas. A sociedade é muito preconceituosa, tem milhares de mulheres em tudo que é canto, tem mulheres trabalhando fora, mulheres trabalhando em casa. A mulher enfrenta o problema doméstico, tem o problema dos filhos. Se você não consegue ajudar essa mulher a dar mais um passo para ela ter os direitos que ela merece e também contribuir para ela influir sobre outras mulheres, eu não estou satisfeita. Clara é a mais velha das seis premiadas em Brasília. Cada uma delas recebeu a menção honrosa e 50 mil reais como forma de valorizar os trabalhos desenvolvidos em diferentes áreas, para estimular a cidadania feminina e demonstrar a importância das mulheres na sociedade. Um avanço muito grande, muito progressista, com uma vitória da luta das mulheres e de todos os brasileiros que têm como preocupação, é preocupação maior, a cidadania e a cidadania plena. Instituído em 2014, o prêmio Rosemarie Muraro reconhece e homenageia mulheres com mais de 75 anos de idade e que por pelo menos cinco décadas atuaram para ampliar os direitos humanos das mulheres e também promover mudanças na sociedade brasileira. A ideia é que o prêmio inspire novas gerações a persistirem no enfrentamento de desafios que imperram a emancipação feminina. Tem muitos desafios na área da saúde, diminuímos cada vez mais a morte materna, sem dúvida nenhuma, de enfrentarmos melhorando a qualidade dos serviços de interrupção de gravidez nos casos legais, que é estupro, risco de vida e anencefalo. O nome do prêmio é uma homenagem à intelectual e feminista Rosemarie Muraro, falecida em junho deste ano, aos 83 anos. Para conhecer o perfil e a história das seis homenageadas, basta acessar o site que aparece aí na tela. Obrigado. Obrigado.